Preciso descobrir um produto melhor para hidratar meus cabelos. Oi gente, eu estou usando esse produto aqui, Proventol Derma. Ele é composto de dexpanthenol, que atua diretamente na hidratação dos fios. Proventol é o único que eu encontrei em spray. Muito mais prático, né? E dá um resultado ótimo. Eu testei e tive resultados maravilhosos. Uau, curti. Proventol Derma. Mais que uma hidratação. Proventol Derma.